Um estudo mostrou que a maioria dos jovens brasileiros sonham em entrar na faculdade em 2024. E diferente do que muitos imaginam, a modalidade presencial ainda é a de maior interesse. A quinta edição da pesquisa O que os alunos realmente pensam sobre o ensino superior, realizada pelo Instituto Semesp, Centro de Inteligência Analítica, mostra que 80% dos jovens brasileiros pretendem entrar em uma universidade no ano que vem. Para 40% desses entrevistados, encontrar um emprego na área de atuação é a maior motivação para iniciar uma graduação o quanto antes. 26% deles responderam que buscam por uma mudança de vida. As áreas de atuação mais procuradas são saúde, 28%, negócios, administração e direito, 17%, computação e tecnologia da informação, buscadas por 13% dos entrevistados. No Brasil, os vestibulares já começaram e muita gente espera entrar em uma universidade pública. Só que a grande maioria deve ingressar nas particulares. Porém, muitos dependem do financiamento estudantil para entrar no ensino superior em 2024. Diante disso, outro levantamento realizado pela plataforma do Pravaler, mostra que mais de 860 mil pessoas buscaram pelo financiamento esse ano. Aumento de 28% em relação ao ano passado. 65% dos entrevistados nessa pesquisa afirmaram não conseguir ingressar na universidade sem algum tipo de auxílio. E 30% ainda vão solicitar bolsa da própria instituição. E tem estudantes que também esperam contar com a nota do Enem para facilitar o ingresso à faculdade. A gente lembra aqui que essa última edição do Exame Nacional do Ensino Médio teve aumento de cerca de 13% no número de inscritos em relação ao ano passado. E aí Obrigado.